Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje eu vim aqui pra trazer a polêmica Que saiu ontem aí e opinar sobre ela, tá? Antes de qualquer coisa, se inscrevam, curtam, compartilhem Ativem todas as notificações A polêmica é a fala da Carol aí sobre o programa da Rafa Kalimann Pra quem não sabe, a Rafa Kalimann falou, né? Que a Carol é vazia Isso, quando a Carol ainda tava no reality, falou um monte de coisa Enfim Ontem teve o BBB Eliminação, como vocês já devem ter visto num dos vídeos anterior E a Carol acabou falando que A Caroline foi gravar um story E no story, que pra mim, no meu ponto de vista foi de propósito A Carol acabou falando Ah, foi falar que eu sou vazia, que eu sou vazia Olha o programa dela vazio Vamos ouvir Eu não devia nem estar jogando Sabe que tudo que vai volta A gente acabou de vaziar quem tá com o programa vazio Pois então Não devia nem estar julgando Sabe que tudo que vai e volta Me chamou de vazia Olha quem tá com o programa vazio Tá aí, né? A mamacita mostrando o respeito Daí muita gente, né? Ah, cadê a mudança dela? Cadê a mudança? Só que eu acho que é assim, gente Ela não tem que ficar se humilhando até o fim da vida dela Ela tem uma carreira muito bonita aqui fora Enfim Mas tipo, ela não tem que ficar se humilhando até o fim da vida dela Se falou mal dela, ela tem o direito de falar de volta O programa é uma bosta mesmo É uma porcaria Quem que assiste aquilo ali e consegue rir Consegue se divertir Gente, eu assisti aquilo ali Assim, ó Assisti inteiro Eu tentei gostar Inclusive eu parei Chamei gente pra assistir junto E tipo, não Não rolou Não é bom É uma porcaria Eu não vi o segundo Nem quero ver Ainda mais que é com o Rodolfo Mas tipo assim, ó Não é bom mesmo É um lixo de programa É muito ruim Tá? E é isso Não é um programa bom E ela não falou nada demais Então parem de cancelar ela Coitada, já tá toda fodida Falou mais alguma coisa? Falou Mas ela tava comentando com a amiga dela Ou com a Lumena Eu não sei quem foi Imagina com a Lumena Então ela não tava falando Pra alguém ouvir Não tava falando lá no BBB BBB acabou Tava falando ali E por acaso a Caroline Que tá tentando aparecer de qualquer forma Né? Gravou Então eu acho que foi de propósito Real Foi de propósito Porque não tem como não ser de propósito Gente Não tem como ela Ela pegar E gravar E eu que não tenho tanto seguidor Eu silencio Um vídeo Se eu faço Se não for um vídeo Que eu queira mostrar Alguma música Alguma coisa Que eu tô escutando Eu silencio um vídeo Imagina A A Caroline, né? Que tem Deve ter milhões de seguidor Não sei quanto ela tá Mas deve ter bastante Então é isso Foi essa treta de ontem Né? Pra quem não entendeu Obrigado a todos Que estão assistindo Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Deixem sua opinião aí Carol Conká tá certa Em falar Não é questão de estar certa Eu acho que ela tem o direito De falar o que ela quiser, né? Sem ser cancelada Ao menos que seja Alguma coisa Contra outras pessoas Olha, fica uma loucura Que eu fico atendendo a loja Ao mesmo tempo Que eu faço o vídeo Mas enfim, né? Visitem minha loja Inclusive Lucas Coitinho Story Tá bom? Obrigado a todos Que estão assistindo Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Ativem todas as notificações Até o próximo vídeo Beijinhos Eu não devia nem estar julgando Sabe? Que tudo que vai e volta Deixa a bola e vazia Alguém que tá com o programa vazio Amém